Deus, Deus, por favor me salva, não. Muito boa noite, boa noite, boa noite. Vamos entrando, esperar o Facebook notificar as pessoas, são oito horas em ponto. Quero agradecer a Deus por essa noite que se inicia. E eu estou sorridente, sabe por quê? Porque coisas boas começaram a acontecer na sua vida, por isso que eu estou contente. Vamos, enquanto esperamos, pessoal, vamos ouvir um louvor, não sei se vou dar para vocês ouvirem aí. Enquanto isso eu vou tomar um chazinho de orégano. Para quem não sabe, chá de orégano acelera o metabolismo demais, além de regular todo o seu sistema digestivo. Teu intestino agradece. Como que faz um chá de orégano? Você coloca, sabe o oréganozinho que você compra no mercado? Você vai e coloca ele num recipiente e ferve ele como se estivesse fervendo uma água normal. Aí depois você cua igual um café, aí fica o chá de orégano. Muito bom, mas muito bom mesmo. Marcela Antônio. Ô Marcela, boa noite, minha querida. Eu foco todas as minhas forças porque eu quero que você, Marcela, seja muito, mas muito alcançada pelo poder da restauração que eu vou estar liberando, não hoje, mas amanhã. Hoje nós vamos fazer um aquecimento e amanhã, no último dia da nossa aula, eu vou estar fazendo uma liberação de uma unção de restauração. E você, Marcela, eu quero que esteja recebendo isso, porque você é uma pessoa que realmente merece. Quero te agradecer demais por estar aí com a gente na live. Quem estiver entrando aí vai mandando um alô, pra gente esperar um pouquinho mais as outras pessoas entrarem, porque a aula hoje está imperdível, gente. Hoje está imperdível. Hoje o seu coração será fortalecido. Você que é mãe se levantará. Vai haver um despertar de uma leoa. Um despertar de uma guerreira. Hoje. Hoje, não é? Daqui a pouco não é? Ontem não é? Amanhã não é? Hoje que vai acontecer o despertar de uma guerreira. Manda um abraço pra Mara. Oi, Mara. Minha querida. Você também está no meu, no minha mira, viu? No meu foco. A restauração da sua família irá acontecer. Você vai ver. Você vai ser uma das que vai contar testemunho pra mim. Vou estar aperfeiçoando o canal do YouTube. E eu vou colocar lá no canal do YouTube as pessoas que vão começar a dar o testemunho. Boa noite, Vânia. Grande abraço, minha querida. Vânia, parece que você começou um emprego novo. É? Você começou a falar aí pra gente. Eu vou agradecer demais a Deus com você trabalhando. Vim que você está bastante com o seu coração alegre. Espero que esta mensagem de hoje alcance o teu coração também, viu? Ó, gente. Volto a repetir. Chá de orégano. Chá de orégano é excelente pra regular o intestino, pra acelerar o metabolismo. Só vai fazer bem pra tua saúde. Custa menos de três reais o saquinho. Dá pra você ferver e coar como se fosse um café e tomar durante o dia aí, ó. É excelente. Excelente. Tô esperando o pessoal chegar, gente. Olha. Já vamos compartilhando. Se você puder compartilhar aí. Porque a aula de hoje está incrível. E eu quero começar, sabe com o quê? Deixa eu colocar aqui. Colocar aqui um... Quero colocar um fundo aqui. Porque hoje eu quero iniciar algo poderoso pra sua vida. Eu quero já começar fazendo uma pergunta pra vocês. Que quando eu dava aula durante todos esses anos, era a pergunta que mais me faziam. Por que Deus não cura o dependente químico? Por que Deus não me cura da dependência química? Essa é a pergunta que eu quero já iniciar pra que você possa entender a resposta que eu vou te dar aqui. Por que Deus não cura a dependência química? Essa é a pergunta que mais me fazem. A pergunta que mais me fazem. Vou pedir pro meu responsável aqui da parte comercial, o Robson. Robson, coloca aqui um fundo musical pra mim. Um fundo aqui que hoje a piripoca vai piar, hein? O negócio vai estar estreito para as obras das trevas. Vai estar estreito para a separação, para a destruição, para o definhamento, para a sarjeta, para o choro, para o desgosto, para a infelicidade. Hoje, todas essas coisas não terão mais poder sobre a sua vida. E eu não tô aqui querendo dar uma de religioso, de pastor com você não, tá? A minha primeira formação é a teologia. Antes de eu me formar como terapeuta, eu era teólogo, dava aula de teologia. E hoje eu quero entrar na espiritualidade com vocês. Uma das coisas que me diferenciava de todos os outros terapeutas e dos demais que tem aí no Brasil inteiro é a parte espiritual, a parte emocional, a parte do ânimo, a parte da força. Isso sempre foi um diferencial, eu fui muito respeitado pelos pacientes por essa área. E hoje eu quero falar com você sobre isso, tá? E eu continuo dizendo aqui pra você, ó. Presta atenção. Por que Deus não cura os dependentes químicos? Por que que você acha? Será que você pode escrever aí pra mim? Será que você pode dizer aí pra mim a tua opinião? Por que Deus não cura o dependente químico? Por que que já Deus não faz uma obra no Liberta? Já que dentro das clínicas existe muita espiritualidade. Já que dentro das clínicas se trabalham bastante isso. Por que que Deus não cura? Por que que o índice de tratamento nas clínicas é tão pequeno? Por que? Dá a sua opinião aí pra mim. Coloca aí a sua opinião pra mim. Que eu quero colocar a sua opinião aqui ao vivo pra gente. Tá? Eu quero, hein? Hoje, a infelicidade, o desgosto, a destruição, o definhamento, a penúria, o choro, a lágrima, a sarjeta, vai ter um fim na sua vida. Está chegando pra tua vida o renovo e a restauração. Então, é isso aí. E eu quero... Hoje a aula promete, hein, gente? Hoje a aula promete. Promete. A Marcela está dizendo que por que não há uma entrega de verdade. Será, Marcela? Quero te agradecer demais pela sua opinião, tá? A minha pergunta é por que que Deus não cura os dependentes químicos? Por que que Deus não cura os dependentes químicos? A Marcela respondeu. Por que não há uma entrega de verdade? Obrigado pela sua resposta. Mandem mais aí a resposta pra mim. Responde aí pra mim, gente. Responde o que eu quero dizer aqui. Por que Deus não cura o dependente químico? Vamos começar a aula? Já vamos começar? Já vamos entrar na aula? Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Assim, ó. Coloque a mão no seu coração. Tá? Deixa eu iniciar aqui com uma oração. Feche os seus olhos. Ouça só a minha voz. Coloque a mão no seu coração. E deixa eu falar com Deus por você. Pai, que o Senhor continue sendo misericordioso com a nossa vida. Que o Senhor continue nos olhando com olhos de amor. Que o Senhor continue insistindo e investindo em nós, Pai. Porque um dia iremos fazer valer a pena tudo isso. E iremos dar muito orgulho para ti, para o nosso coração e para todas as pessoas que nós amamos. Amém, amém e amém. Se você concorda com esta oração, digita amém aí também, tá? De verdade, eu desejo que você esteja em paz com Deus, com você mesmo e com todas as pessoas que você ama. Se caso isso não está acontecendo, eu declaro, eu chamo para a tua vida a ordem destas coisas. Que você comece a fazer as pazes consigo mesmo. Que você comece a fazer as pazes com Deus. E que você comece a fazer as pazes com todas as pessoas que você ama. É isso aí. Hoje eu vou lançar muita coisa para a tua vida. E daqui aonde eu estou, daí aonde você está, vai receber. Porque para Deus não tem tempo e espaço. Se você não gosta de espiritualidade, você está com o terapeuta errado. Peço até perdão para você. Peço até que você se retire e vai procurar a sua ajuda nos outros. Comigo infelizmente não será assim. Vamos começar a nossa aula. O Robitos dá uma abaixadinha aqui para mim no fundo. Deixa eu começar dizendo uma coisa para vocês aqui, gente. Sabe, ontem e hoje, ontem segunda-feira e hoje dia, eu recebi uma avalanche de questionamentos e de críticas. Olha só as críticas. Eu fiz questão de anotar aqui. Olha as críticas. Me mandaram um WhatsApp dizendo assim para mim. Kleber, você está com uma coisa nova agora? Donos de clínicas ligando para mim e falando assim, oi Kleber, agora você está com uma coisa nova? Outra coisa, mandaram mensagem para mim dizendo assim, oi Kleber, você virou o mestre dos magos agora? Porque você está oferecendo um tratamento que é eficaz e que é garantido e não precisa de clínica e nem de internação? As pessoas estão me questionando, estão me criticando, estão dizendo para mim assim, estão dizendo, ah, está trazendo uma coisa nova agora? Num tom de zombaria e estão me perguntando, agora que eu virei o mestre dos magos, agora que eu faço mágica? Outra coisa que estão me perguntando, que estão me criticando, que eu estou com uma autopromoção, fazendo uma autopromoção, que eu estou com falta de humildade. Gente, as pessoas que mantêm uma mentalidade e não se abrem para uma nova ideia, não se abrem para uma nova maneira de enxergar, vai continuar pensando sempre a mesma coisa. Eu quero perguntar para as mães aqui, quantas internações você já não fez? Para o seu filho, quantas pessoas que já foram internadas, que você viu, que você conhece, sabe que foi internado? Quantas? Resolveu, adiantou, não estou aqui contra, mas eu só estou fazendo um questionamento, resolveu, adiantou. Se você não está tendo resultado, não é hora de você abrir a mente e entendimento para entender? Eu morei em clínica durante 10 anos, tratando de paciente. Não, não morei porque eu me casei. Mas eu morei durante 5 anos dentro de uma clínica. Convivendo todo dia, eu sei como é que funciona. E uma das coisas que eu mais vi, era a gente indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Pelo amor de Deus, não quero nem levantar palavras para falar sobre isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você que todas essas pessoas começaram a dizer isso e a minha resposta sabe qual foi? Cada um com a sua sorte. Essa resposta não é minha. Essa resposta é de um filósofo e escritor alemão do século 19, melhor dizendo, do século 20, que ele escreveu, começou a escrever em 1919. E ele falava muito sobre questões da vida, discursava muito sobre a psicologia. Ele se chama Hernan Hess. Hernan Hess diz, cada um com a sua sorte. Você já reparou que tem pessoas que te roubam? Tem pessoas que chegam perto de você, você estava animado, você não tem mais ânimo. Quando a pessoa sai de perto de você, ela leva o ânimo que você estava, te deixa o desânimo. Tem pessoas que traz a recaída, tem pessoas que traz a tristeza. Assim também como tem pessoas que traz a alegria, tem pessoas que traz o ânimo, tem pessoas que traz a força, tem pessoas que traz a recuperação. Eu sou uma dessas, eu trago a recuperação para a vida das pessoas. Então, cada um tem a sua sorte, tem gente que está numa desgraça, numa penúria lazarenta, que vai de mal a pior. E tem gente que agora está melhorando, não está fazendo muita coisa, não se esforça muito e as coisas acontecem para essa pessoa. Você reparou isso? Às vezes você está falando assim, ós Kleber. Ah, eu sou dessas que a minha sorte então está feia. Nunca mais repita isso na tua vida. Nunca mais declara isso com os seus lábios. Nunca mais. Ah, Kleber, eu tenho o dedo podre. Nunca mais repita isso. Nunca mais chama isso à existência na sua vida. São uma das primeiras coisas que você precisa aprender nesse seu processo de modificação. Nesse seu processo de transformação, nesse tratamento para você. Nunca mais chame a existência, as coisas na tua vida que são destrutivas, que são destruidoras. Cada um com a sua sorte. Essa foi a resposta que eu dei para os meus críticos. Porque cada um desses críticos não para limpo. Eu já estou há 11 anos. Não tem recuperação. Eu já estou há 11 anos. Entra Ana e saia, né? É a mesmice. Não encontra um amor para a sua vida. Não consegue construir uma família. Não consegue constituir. Não consegue avançar. Não consegue receber frutos. E aí depois quer vir criticar quando a gente vem apresentar e trazer uma nova maneira de enxergar e de pensar. Umas boas novas. Cada um com a sua sorte, meu amigo. Cada um com a sua sorte. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. A tua sorte estava sendo de declínio. A sua sorte estava sendo de precipícios. A sua sorte estava sendo de erros. A sua sorte estava sendo de nada se resolver. De nunca a conta fechar ao seu favor. Estava sendo. Porque a partir de agora eu lanço para a tua vida quebrando todo esse jugo que estava acontecendo. E vai por mim que eu estou com a autoridade de ser um principado em favor da restauração. Em favor da recuperação. Em favor de destruir estas obras da drogadição e das trevas da vida das pessoas. Quantos pacientes chegavam até a mim nas minhas aulas eu dava a ordem que as obras das trevas se recuem da sua vida. E eu lanço esta ordem para a tua vida também. Que todas as obras das trevas e da destruição sejam frustradas e recuem da sua vida agora. E eu libero esta unção que quebra o jugo na tua vida. Agora deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Presta atenção. Eu estou aqui há quatro meses. Longe de todas as pessoas que eu amo. Longe de todos os meus gostos que eu tenho dentro da minha casa. Que é de fazer a minha comida. Eu sempre fiz pratos novos. Sempre levava comida na cama para minha esposa. E nossa, tantas outras coisas. Tanta coisa que eu faço. Deixei tudo isso para me dedicar. Porque eu não aceito mais as mães estarem em sofrimento. E eu a partir de hoje faço uma convocação para todas as mães. Para todos os pais. Para todas as esposas. A virem comigo. A se juntarem comigo. Amanhã eu vou dar o checkmate para que você dê o seu nome. Para que você entre nessa guerra comigo. A sua mesa não terá mais falta das coisas. Eu não estou falando de alimento. Mas falta das pessoas que você ama ali na mesa. Não terá mais falta do seu filho. Não terá mais falta do seu esposo. Não terá mais falta da sua esposa. Agora eu vou te falar uma coisa. Presta atenção aqui. Por que que Deus não cura os dependentes químicos? A resposta é. Porque Deus não responde necessidades. Deus responde a fé. Deus não vai responder as necessidades. Se Deus fosse responder as necessidades. Todos os dependentes químicos estariam curados. Todos os pessoas. Os cegos estariam enxergando. Todos os mudos estariam falando. Todas as doenças que existem. Estariam agora curadas. Porque Deus não responde necessidade. A África não estaria lá nessa penúria. Nessa pobreza do inferno. Se Deus respondesse necessidades. As coisas não estariam como estão. Deus não responde necessidades. Deus responde a fé. A sua crença. Naquilo que você vai passar a acreditar. A partir de hoje. Rapaz. Presta atenção aqui. Esse aqui que vos fala. Eu. Eu. Durante muitos anos na minha vida. Eu estava usando crack. Eu tive um dia na minha vida. Que eu peguei. Estava usando crack. Fazia uns dois, três dias. Acabou o dinheiro que eu estava trabalhando. Acabou. Aí eu fui lá na casa da minha mãe. Que eu morava na minha mãe. Eu falei. Daí o meu cartão. Porque eu tinha um. Eu tenho. Sofri um acidente nas vistas. E eu. Recebi. Fui aposentado logo cedo. Com 18 anos de idade. E eu. Como morava na minha mãe. Deixava o cartão. Para ajudar. Nas despesas de casa. Comprar mistura. Apagar água. Apagar luz. E. E eu cheguei lá na minha mãe. Que tinha 82 anos de idade. Cheguei. E falei. Mãe. Dá o meu cartão aí. E a minha mãe já sabia. Para que eu queria. Começou a chorar. Não. Não vou dar. E eu comecei a fazer um xingueiro. Um inferno dentro de casa. Aí ela pegou o cartão. Peguei da mão dela. Ela não queria dar. Eu empurrei ela em cima do sofá. E armei um soco. Para dar na cara da minha mãe. Uma senhora velhinha. De 82 anos de idade. Eu armei para dar um soco na cara dela. Falei. Daí o meu cartão. É meu dinheiro. Nunca mais esqueci a expressão da minha mãe. A minha tia. Que também me ajudou a me criar. Viu aquela situação. E me expulsou de dentro de casa. Chorando. E as duas. A minha mãe. E a minha tia. Chorando. Vendo eu sair de dentro de casa. Indo pegando. E lançar cá o dinheiro. E fui usar crack. Fiquei durante 10 dias usando crack. 10 dias e 10 noites. E até que chegou um ponto que até o fumódromo que eu estava fumando crack lá. Não me aceitou. Não me quis. E me expulsou. Sabe o que me restou? A sarjeta. A rua. Eu fiquei na penúria. Sem nada. Sem roupa. Sem cobertor. Sem travesseiro. Sem cama. Sem comida. Sem nada. Eu fiquei. Eu fiquei. Aí o que aconteceu comigo? Me abriram uma oportunidade. Eu estava num bar tomando uma dose de pinga. Estava tomando uma cachaça para parar. Para ver se amenizava um pouco a estiga que eu estava de fumar o crack. Quando passou. Uma pessoa que me conhecia me viu o estado que eu estava. Chamou umas pessoas que me amavam. Duas tinham minha. Elas foram atrás de mim. Me pegaram e me puseram no carro. Me levaram para casa. Me deram banho. Cortaram a minha unha. E me levaram para uma clínica. Aí não quiseram me receber nessa clínica. Porque tinha que ser pago. Mas enfim. Elas lutaram por mim. Falaram que não ia sair da frente da clínica. Se não colocasse para dentro. Para resumir. Colocaram para dentro. A partir do momento que eu entrei para dentro daquela instituição. Eu olhei para o mundo lá fora. E eu falei assim. A partir de hoje. O mundo não tem mais nada na minha vida. Eu fiz essa declaração. E de um estado de não ter nada na vida. E eu comecei a desenvolver a crença de que eu iria vencer. De que eu iria... Sabe o que aconteceu comigo? Eu saí... Da situação de rua. De papelão. Para ter a minha casa montadinha. Minha esposa. Meu filho. Minha família. Minha profissão. Meu emprego. Minha credibilidade. Minha honra. Isso é um resumo apenas. Mas o que eu quero falar com você aqui. É uma coisa muito importante. Por isso que eu quero convocar você. Deus não responde necessidade. Deus responde fé. Eu vou te contar uma história aqui agora para você. Presta atenção nessa história. Mas antes de eu contar essa história. Preste atenção em uma coisa antes da história. A Bíblia diz. No livro de Tiago. Que diz que quem tem falta de sabedoria. Peça a Deus que dá liberalmente. Mas peça com fé. Não duvidando em seu coração. Porque aquele que duvida. É semelhante a onda do mar. Que vai e vai. Vem e vai. Olha o que diz no versículo 7. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Não adianta você chorar. Não adianta você lamentar. Eu não estou aqui menosprezando o choro. Gente. Eu já chorei muito na vida. Eu já sofri muito na vida. Eu não estou menosprezando o choro de ninguém. Principalmente a fase do luto que a pessoa está sentindo no coração. A tristeza. A sensação de depressão. Misericórdia. Eu não estou desprezando. Só que isso não vai fazer mover Deus a seu favor. Não é o choro. Não é a lágrima. Não é a depressão. Não é se colocar na posição de vítima. Não é você chorar e falar. Tadinho de mim. Coitado de mim. Eu não mereço isso. Ai Senhor. Tem misericórdia de mim. Não. Não é isso. Muitas mães. Quantas mães já oraram pedindo a Deus a libertação do seu filho. E o seu filho não foi liberto. Continua no mundo das drogas. Indo de mal a pior. Sabe por quê? Porque você fica nessa posição. Fica nesse comportamento que eu estou dizendo. Deus não responde necessidade. Deus vê tuas lágrimas. É claro que vê. Deus vê a tua tristeza. É claro que vê. Deus está vendo o teu sofrimento. É claro que vê. Deus vai te responder. Te responderá. Mas de acordo que ele vai ter que fazer na tua vida um alavante para você começar a ter um despontamento para que ele possa responder. Mas eu estou aqui justamente para isso. Para te ajudar e para queimar muita etapa. E perder muito tempo que você perderia se estivesse sozinha nessa guerra. E eu já te digo. E eu já te digo. Você não está. Eu estou levantando um exército de mãe. Além de você ter eu. Você vai ter outras mães. E nós todos juntos. E nós todos juntos vamos entrar em guerra. E vamos resgatar os dependentes químicos. No meu caso os dependentes químicos. No seu caso os teus filhos. da mão do mundo das drogas. Tem mãe que tem mais de um filho perdido no mundo das drogas. Meu Deus. Tem mãe que está. Olha. Eu conheço várias. Eu já conversei com várias. Eu já tratei irmãos em si. Vários. Agora presta atenção em uma coisa que eu acabei de citar para você. Se você for buscar a Deus com uma mente racional. Você será como uma onda do mar. Como é que é a onda do mar? Ó. 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 A onda do mar. Ó. Vai e vem. Vai e vem. Vai e vem. Por que que você não pode pensar em relação a esse caso com uma mente racional? Por quê? Porque na mente racional você vai pensar. Você vai facultar pensamentos que vão fazer com que o seu coração não tenha a certeza. A convicção de que vai acontecer na sua vida. E aí o que que acontece? Quando você começa a pensar racionalmente. Você começa a transferir responsabilidades. Olha. Quantas vezes você já ouviu falar que o seu filho só vai se recuperar a partir do momento que ele quiser. Você acha que o teu filho não quer? Você acha que ele também está de brincadeira? Lógico que ele quer parar de usar droga. É lógico que ele quer parar de viver internado, de viver infeliz. Ou seja, ele não está feliz não. Teu filho está preso numa compulsão e numa cegueira que não consegue sair. Ele não está feliz. Ele não está contente. Ele não está dando risada. Ele está preso. Ele está infeliz. Ele está desgostoso da vida também. Muitas vezes passa na cabeça do dependente químico de pôr um fim na sua própria vida. Porque o tanto que eles veem a mãe sofrendo. O desgosto que eles dão para as mães. Eles pensam isso também. Eu falo isso como propriedade. E eu falo isso como profissional. De 11 anos tratando dependente químico. Oi? Lógico que eles querem parar de usar. Então não está no querer deles. Isso é uma forma que as pessoas tentam te aprisionar mentalmente. Dizendo que o seu filho só vai parar de usar droga quando ele realmente quiser. Quando ele realmente tiver o desejo de parar de usar droga. Você acha que ele não tem desejo de parar de usar droga então? Você acha que ele não tem o desejo de parar de usar? É lógico que ele tem. É lógico que ele tem. Mas te contam essas coisas para você ficar aprisionada. Para você ficar com o seu coração conformado. E fazer do seu sofrimento um carnê das casas baías. De anos em anos tendo que pagar com desgosto, com infelicidade, com choro, com angústia e com insatisfação do teu coração. Você pega um carnê de sofrimento para a tua vida terrível. Fora isso, ainda um carnê de clínicas que você tem que pagar para o resto da vida. Existe sim a libertação, existe sim a restauração, existe sim a recuperação e existe sim a libertação, a cura. É claro que existe. As pessoas ficam colocando isso na tua cabeça para que você não creia nisso. Ah, Kleber, mas não pode. A medicina diz isso. Dane-se a medicina. A medicina não está nem aí com você e com o seu filho. Você leva teu filho no médico, leva para o psiquiatra, eu não estou aqui criticando eles não. Mas o psiquiatra, eles não sabem o tamanho da sua dor e o sacrifício que você faz. Eles não se importam. Nem clínica. A única coisa que clínica faz é cuidar do seu ente querido. Nem os terapeutas. A única coisa que eles fazem é colocar ali um programa e que se dane para a pessoa. É assim que está acontecendo hoje. Fazendo uma mentalidade que faz todo mundo acreditar que não tem jeito, que é assim mesmo. Quem tem que aceitar do jeito que é, do jeito que está, não. Não. Eu estou falando alto, é para a tua mentalidade receber o choque de lucidez e a unção que quebra o jogo. Presta atenção aqui no que eu vou falar para você. A restauração da sua família não depende daquela pessoa que está causando sofrimento. Sabe do que depende? Depende de você querer pagar o preço para a restauração. Eu estou aqui no sítio, eu fui alimentar uma galinha, tem uma galinha que está chocando. Tem uma galinha que está chocando. Então a vasilha dela de água estava, está chocando não, já está com os seus pintinhos. Tinha uma vasilha de água lá dentro. Rapaz, eu fui pôr a mão para tirar a vasilha de água seca, para encher de água, para pular. A galinha veio com tudo em cima de mim. Eu falei, vixe, meu Deus. E aí me lembrei daquela passagem da palavra de Deus que diz, Como a galinha protege os seus pintinhos. Assim o Senhor Deus quer proteger os seus filhos. Você acha que Deus está lá sentado ouvindo tudo isso aí? Vendo o teu alarme, o teu desgosto, vendo o teu filho, a alma dele se perdendo, se destruindo tudo. Fazendo com que o filho do seu filho não tenha o pai, o seu neto não tenha o pai na presença. Você acha que Deus gosta de ver que chega na hora da escola, na reunião dos pais, só vai a mãe lá. Você acha que Deus gosta de ver tudo isso aí? O que está sendo esperado de você é um posicionamento de fé, porque Deus não vai responder as necessidades. Deus vai responder a sua fé, o seu posicionamento, a sua crença. E eu vou te contar uma história e você vai entender sobre isso. Você vai entender sobre isso. Se você soubesse, mãe, o poder que você tem perante Deus. Deus, uma das coisas que mais Deus cita na Bíblia, e um dos versículos mais lindos da Bíblia, diz assim, pode uma mãe abandonar o seu filho? Ainda que ela abandone, eu não abandonarei, meu pai. Será que você consegue acreditar nisso? Será que você consegue crer nisso? Se você não consegue, vai passar a conseguir agora. Vai passar a conseguir agora. Chega de destruição dentro da tua casa. Eu estou cansado de ver mães que se separaram. O espírito do divórcio, o espírito da separação, além do espírito da drogadição ter entrado na vida do filho, o espírito do divórcio, da separação e da briga entrou, e acabou com o marido também, com a família. Foi tragado tudo. Isso vai ser um fim. Isso terá um fim. Hoje, na tua vida, eu vou te contar uma história. Presta atenção nessa história. Já estou terminando. Olha essa história. Ela é verídica. É real. Que tinha um pai. Que tinha um filho. E esse filho era surdo e mudo. E esse pai ficou sabendo que tinha um homem que fazia milagres. E foi até esse homem. Só que quando ele chegou no local onde esse homem estava, o homem que fazia milagres não estava lá. Tinha saído para fazer um momento particular de oração. E aí o homem chegou e falou para os discípulos desse milagreiro. Disse assim, Olha, você pode fazer com que o meu filho pare de acontecer o que está acontecendo com ele? E aí os discípulos. E aí os discípulos foram e fizeram. Foram, fizeram as orações, expulsaram, fizeram de tudo. Mas continuou do mesmo jeito. Olha só que interessante. Passou-se um pouco. Uma multidão começou a se reunir. Esse pai tinha um filho que era surdo e mudo. Esse filho começou a ter convulsões, espumar pela boca. Quando chegou o homem que tinha ido orar. Chegando esse homem, ele viu aquele tumulto e viu as pessoas indagando os seus discípulos. E ele chegou e disse assim, Por que vocês estão questionando os meus discípulos? Perguntou para a multidão. Mas olha que interessante. Quem respondeu não foi a multidão. Foi o pai do menino que era surdo e mudo que estava lá no chão. Ele disse assim para o homem. Senhor, eu trouxe o meu filho que é surdo e mudo para ver se o senhor o cure. Mas eu trouxe o senhor não estava eu trouxe para os seus discípulos. E os seus discípulos não puderam. Se o senhor puder, o senhor pode curar o meu filho? Sabe o que o homem quando ouviu isso? O pedido de um pai. Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, Você tem fé para que o seu filho seja curado? O homem respondeu, Eu tenho. Então, segundo a sua fé, seja curado. A partir daquele menino, a partir daquele momento, o menino foi curado. Aí, o que aconteceu? Saíram de lá, aconteceu tudo isso aí. Os discípulos chegaram para o homem e disse assim, Por que nós não pudemos fazer a cura para aquele homem? Aí, este homem disse assim, Por que existem coisas que só saem com jejum e oração? Talvez você conheça essa história que eu acabei de dizer e talvez você seja como o pai dessa história que tem o seu filho, a pessoa que ele mais ama na vida, que está com um problema seríssimo. E você, talvez, como esse pai, tentou passar a responsabilidade para os outros, colocando em clínica, colocando nisso, colocando naquilo, assim como aquele pai tentou colocar na mão dos discípulos, mas não resolveu. E aí, quando o pai resolveu ir na pessoa certa, a resposta que ele obteve da pessoa certa é, Você acredita que pode? Você acredita que pode? O homem respondeu, Eu acredito. Então, seja feito segundo a sua crença. a pergunta é para você, não interessa se a dependência química é incurável, não interessa se o teu marido foi embora e está morando com outra, se não interessa o que esteja acontecendo dentro da tua família que foi tudo destruído. se você quiser transferir a tua responsabilidade para psicólogo, para químico, para terapeuta, para isso, para aquilo, você vai obter o mesmo resultado que você sempre tem obtido. Então, Kleber, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar a Deus, então, para que Deus possa? Não, você não tem que chegar a Deus, você tem que chegar a Deus crendo, acreditando que o que está acontecendo será destruído da tua vida, porque será feito, será respondido segundo a tua crença, aquilo que você acredita. É aquilo que você acredita que passará a acontecer na sua vida. Por isso, eu estou aqui trazendo para você o poder da restauração da sua família, o poder de restauração do seu filho, o poder de restauração da sua casa. A sua mesa não mais vai ficar desocupada, a sua cama não vai mais ficar desocupada, você não vai mais ficar chorando, não estou dizendo aqui que será resolvido como um passe de mágica, o que eu estou dizendo para você é uma convocação, eu quero te convocar para que eu possa, junto com você, nos prepararmos para entrar nessa guerra, para trazermos a existência, a restauração da nossa família, para chamarmos para a nossa vida de novo, a felicidade, a realização. Ah, Cleber, eu não acredito, você então, infelizmente, não vai ser podido fazer nada para você. Cleber, eu acredito, então vem comigo, vem comigo, vem comigo. Amanhã, na minha última aula, eu quero convocar aqui todas as pessoas que estão me ouvindo agora, seja agora ao vivo ou seja depois que vai assistir isso comigo, vai assistir depois. Ouça-me, ouça a minha voz agora, ouça a minha voz. Amanhã, às oito horas da noite, vamos fazer o ritual, você vai entrar em guerra comigo, você vai me dar o seu nome, nós vamos começar, eu vou fazer um grupo particular, vou fazer um tratamento só para essas pessoas, exclusiva, não vai ser mais aqui no Facebook, não vai ser mais aberto, não vou ficar fazendo propaganda para que as pessoas venham, nananina, nananão, é exclusivo, exclusividade, exclusividade, amanhã, às oito horas da noite, na minha última aula, nós vamos fazer aqui, o ajuntamento das pessoas que vão entrar na guerra pela restauração da sua família, e as obras das trevas, a infelicidade, o desgosto, a destruição, a drogadição da vida, a separação, o divórcio, vai ter que recuar da sua casa, vem comigo, só vem, só vem, só vem, deixa que eu vou com você, no particular, nós vamos entrar numa dimensão de outro nível, eu estou convocando você, mãe, eu estou convocando você, pra entrar comigo, você vai ter essa chance, ou, continue do mesmo jeito, ou continue confiando no seu dinheiro, como tem muitas mães que chegam em mim e falam, assim, meu filho, eu recaí, eu interno, deixa lá um rapaz, 10 anos, 20 anos internado, já acostumou com a falta, já não quer mais a pessoa por perto, confia, confia então no teu dinheiro, confia então nas outras coisas, confia então na sua maneira de pensar, eu estou convocando as mães que vai lutar e entrar em guerra comigo, como eu já disse pra você, eu já estou há 4 meses me dedicando no estudo, na oração, no jejum, e essa guerra não será perdida, você vai entrar comigo, vai entrar num grupo VIP particular, vai receber um tratamento comigo, amanhã eu vou fazer essa convocação, amanhã às 8 horas na minha última live, amanhã você vai entrar comigo, mas é pra quem tem fé, pra quem acredita, pra quem crê que tem um Deus que vai ouvir tuas orações, que vai responder tuas orações, que vai intervir com a pessoa permitindo ou não, Deus vai intervir na situação e resgatar o seu filho e resgatar o seu marido que tá lá perdido, que tá lá sendo destruído como pelo espírito do adultério, eu amanhã estarei convocando pra você que tá me ouvindo e que quer entrar nessa guerra comigo, só vem, só vem, ouça a minha voz, só vem comigo, entra nessa guerra, vamos acabar com essa farra da destruição que tá acontecendo nos lares, lembra que eu te falei, cada um tem a sua sorte, vamos mudar a sua sorte comigo, quem não quer que fique pra lá, você não, você vai lutar pela restauração da tua família e eu estarei com você e com você estará outras mães, eu estou clamando a Deus por só pessoas que vão lutar comigo, amanhã na minha última live, na minha última live aberta aí pras pessoas, ok, vai querer entrar comigo na guerra no grupo fechado, amanhã às 8 horas da noite eu te convoco e eu vou estar aqui, vou pegar o caderno, vou anotar e eu vou criar um grupo VIP, você vai ser tratada por mim no particular, no particular, só vem, só vem, e você não vai se arrepender e você vai ver o que vai acontecer na tua vida, sairá exigido uma coisa sua apenas, o testemunho seu, o teu testemunho, agora, eu vou te ensinar a lutar, eu vou te ensinar com as armas certas, amanhã nós vamos conversar sobre isso, quero despedir você dessa live aqui agora, quero despedir você agora, com o Espírito Santo de Deus, te guardando, te livrando de todo o mal, de toda incredulidade, de toda dúvida, Espírito Santo, chama, fala o coração dessa mãe que está me ouvindo, que essa mãe que está desesperada, essa mãe que está sofrendo, essa mãe que não aguenta mais, essa mãe que está perdida, chama ela agora para essa guerra amanhã comigo, Espírito Santo, vamos entrar com tudo, vamos entrar com os dois pés no peito da destruição que estava fazendo a farra na tua família, você vai deixar de ser uma mera espectadora do teatro da sua existência, como diz Augusto Cury, para se tornar atriz principal, você vai parar de ver tudo acontecer na tua vida de ruim, uma escada, uma corrente de acontecimentos, de precipício, de desgosto, chega, você vai vir comigo, você vai entrar em guerra, eu te despeço agora, com a companhia do Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, dá uma noite de sono para essa pessoa que está me ouvindo, dá uma noite de sono agora para dar um pouco de paz, e conserva ela para até amanhã comigo, amém, 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 em nome de Jesus, amém pessoal, quem vai estar comigo aqui amanhã, quem vai estar comigo amanhã, espero que você esteja comigo amanhã, não importa quantas pessoas sejam, as que vier, é as que Deus vai entregar a mim, e nós vamos resgatar, vamos acabar com a destruição na vida, grande abraço a todos, espero você amanhã, que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, e as doces consolações do seu Jesus esteja na tua vida, amém, vai em paz, Deus vai te ajudar, tchau, tchau,